Se você se sente incapaz Se a pormiga arrondar o seu lar Não se esqueça Deus traz refúgio e paz Se o coração está em dor Se a tristeza traz solidão Existe solução O nome é Jesus Confie no Senhor Pois os mortes Ele moverá A vitória Já é serena Jesus Cristo Não falhará Se a esperança acabou E desilusões são normais Amigo, tenha fé Deus vai te amparar Se não fale na escuridão É onde sua vida está Segure as mãos do Pai Ele te querá Confie no Senhor E desilusões são normais E desilusões são normais Jesus Cristo Jesus Cristo Não falhará Não falhará Pois os montes Pois os montes Ele nos verá Ele nos verá E desilusões são normais Obrigado.